Prazo, pra cá de vídeo. E aí Continua ali da esquerda Abaixo Esquerda abaixo Bela, vamos lá Já começou, né? Começou? Já começou, tá ok Beleza Aí vai ficar só a direita Tem alguém na direita lá pra fazer? Acho que o Chuchu Tem que dar spec Senão ele vai Já vou colocar Vai com o piloto Nossa, teve uma Que eu não botei spec Eu fui como o Haas Lá, lembra? Que eu tenho no meio da corrida Lá Tirar o carro Bom, mais alguém fazendo live Senão eu vou pôr A transmissão do Chuchu O do Dix Fechando a transmissão Por lá A minha tá A minha já tá lá da esquerda É Guimarques É bom muro pra você, tá? Eu quero ver Ah, isso eu quero muito ver O nome dele é Guimarques Conselho, Matheus Pô, fica ligado Quero muito ver Agora o Matheus Me deu medo Quero ver Matheus, só o percentual De assertividade Da tua fraga Contra os outros Cara, depende A do ZAC Não, a do ZAC É 300% Então Porque, meu Deus Ninguém escapa hoje não Com esse novo HUD Que eu fiz aí Que mostra Todo mundo que tá Com o bico quebrado Ficou bem legal Ficou bem interessante Ninguém escapará Agora das mãos Não Ninguém escapa Ainda bem Quem transmite Minha corrida É o ZAC E agora eu fico aqui também Eu posso ver O pneu de cada um Mas o ZAC Já recebeu Ele também tem agora O ZAC Ele joga com Com as coisas a mais Ele pode isso Ele é Isso aí é coisa de pendrive Ele tem benefícios Só que eu tenho benefícios Quem falou que eu tô jogando Com tração completa hoje Informação Informação Com tração Mas vai ficar só pra mim A telemetria Eu acho É, ué Vai ficar só pra mim Esse é o problema Não vai trocar Meu pneu, né Eu não vou precisar Com a minha mão de funcionar Deixa eu só ver aqui A parada do Eu tenho que ver a paradinha Do O que que é? As informações de tela Não Pode ser Ah O feedback de aquilo lá mesmo Acho que deve ter salvado Deixa eu ver aqui Tá muita desculpa Alegação Ok Ah Os botões aqui Não estão certos Aqui Olha que larga Tá acontecendo Os botões do controle Eu sei nem os botões Que ativam a coisa Eu sei que o círculo O círculo eu tô colocando Pra RS Bom, aqui tá pronto Só vou ter que Deixar o tempo do meu jogo A headset vai pra 8 Aí faltou só Acho que é isso Eu vou mexer só com o setup Do menino lá Que me trazer Aquelas barras A telemetria tá ok Então já era, galera Tudo pronto Só o Gui Max Com o que tá do estado Delícia Com a notícia Baixa E o Luiz Abreu de potência Tá no Wi-Fi, viu Fiquei longe Que isso, cara O Matheus Matheus e o Zaca Naquela transmissão Que tinha um carro Dando rancão Que era Que era o ping do cara, né Que não tava legal Eu vou Eu vou pegar só o link Que tá aqui Pra compartilhar Aí já Tá na hora Tá na hora, hein Tá na hora Tá na hora Do Zaca varar Lá na Sandevô Vai cair a thunderstorm Ele vai embicar Lá no Yacht Não sei chover, parzeiro E o Vayner Vai vibrar Vai colocar o cara No lugar dele Vai colocar o cara No lugar dele O Vayner nem veio, cara Cadê ele? É, tá de sonho Não, ele tá aí esse corno Ele tá aqui Qual volta Que vocês apostam Do Zaca Não, ele vai ficar No quali Uma vez Ou se o senhor Inventar Se o senhor Inventar De testar volante Hoje com pausa Zaca Você vai se lascar, viu Eu acho que hoje Faz isso não Faz isso não O que que eu vou Só o lobby Tá criado já Não, se você dá pausa Ali pra testar o volante Tá fechado o lobby, camarada Tá fora a corrida Felizmente Bora Quem que tá perguntando É o Lennon, né? É o Lennon Já foi, né? Ou se o senhor Inventar Ah, para, Zaca Tá zoando Exatamente Qual volta Ah, não, gente Não, peraí, né? Não, ele vai ficar No quali Uma vez Como assim? Inventar Se o senhor Inventar De testar volante Você voltou do pulo Ele tem que chegar 20 mil e 50 Sério, Lennon Sério Estamos ao vivo já Inclusive Você nem marcou presença Lá Você ia Eu até pergunto É que nunca precisou Marcar presença Pro dia da corrida É, não sei Então a gente Presença E chegar 21 e 50 O lobby é fechado 21 e 50 Ele ia fechado 10 minutos Antes de começar É que você chegou Cedo da outra vez E tava batendo papo Pra gente Pra gente Você nem vinha hoje Porque Fala lá Bora Arraso Vamos falar no grupo E o Macarop Acreditando, velho É sério, cara Até achei estranho É que às vezes As regras mudam mesmo Não tem jeito E acho que faz duas temporadas Já Um ou duas Caraca É que você chegou É que você chegou Cedo da outra vez É que às vezes as regras mudam mesmo Não tem jeito E acho que faz duas temporadas Eu e o Prado Bora descer Eu e você E você Chama o 7-2-7 Beleza Projevão Boa corrida Boa corrida Valeu Boa corrida Também Vamos pra onde? Valeu Boa corrida Fala meu compadre Muito ruim, Guilherme? Tá ótimo, velho Meu áudio tá bom Pra você aí Tá se cuidando Eu e o Prado Bora descer Eu e você Só um minutinho É pra eu ativar algum, parceiro Não, só ver se meu áudio tá bom aí pra todo O áudio tá ótimo Tá ótimo Vamos pra onde? Tá ótimo Ele só capta quando fala, né? Então, dá pra você ajustar aí Muito ruim, Guilherme? Tá ótimo, velho Na configuração aí Você pode deixar com o sensor De... De... É... Como é que fala? Quando você sair Algum áudio Ele tem uma sensibilidade Ou então você pode deixar ele aberto Você diminui essa sensibilidade, manja? Aham Você tá ouvindo muito barulho Enquanto eu não falo Só ouve a minha voz Não, tá tranquilo, velho Então eu configurei certo Então beleza Show de bola Vamos pro shot Irmão, olha só Ah É... Tu vai ser sempre mais rápido que eu Então tu tem sempre a preferência Em qualquer parada Inclusive Se der alguma merda Alguma coisa Que tu esteja atrás de mim Meu irmão Mete e vale E vai na frente Não, não, tranquilo A gente vai ajustando aí Eu também não tô tão bom assim Também não, filhinho Não, mas cara Pelo amor de Deus Eu comecei a correr agora Peguei um P9 na Espanha Só que Monaco Sinceramente Se eu viver Já vai tá ótimo É... Então, mas que que... Fala pra mim O que que você botou Aquele pneu vermelho? Cara, porque eu achei que Porra Ia parar logo Ele falou 5 minutos 30 vezes comigo Aham Entendeu? Entendeu? E aí nunca que chegava Aquela merda Só que o que acontece Eu arrisquei também Porque o Nakamura Ele tava 55 segundos de mim E mesmo com o pneu seco Ele não chegava Não chegava Só no finalzinho É, eu imaginei E aí seco no final É É, aí seco no final Eu troquei Ainda consegui Porra Passar ele O Koi bateu Entendeu? O caos aconteceu É, o caos aconteceu É loucura Ô vem Eu vou sair pra dar uma volta aqui já Vai lá irmão Boa sorte Tamo junto Vamos pro choque Ai ai Mas vamos aí Pô Você pelo menos Você conseguiu terminar a corrida também Pô Isso aí já é bom pra caralho P5 foi Ótimo Ótimo Agora Eu fiquei ali direto No começo Sim, sim Era pra eu ter pulado pra P4 Só que aí Os malucos na curva Tu sabe Entendeu? Que é mais arrojado Eu fico ali Meio ali me segurando Pra não bater E não perder a corrida Arrojado é uma palavra boa Nem nada Aí perdi duas posições Na largada Ah, mas é melhor perder duas posições Que quebrar o carro É, não Eu faço de tudo Pra ficar de boa Ali na Aqui na Na largada Cara Você tem que fazer o máximo Pra você ficar com o carro Pelo lado direito Se tu ficar com o carro Pelo lado esquerdo Você tá fudido Então, o que acontece Eu larguei bem Eu tenho largado bem Na verdade Aham Eu larguei bem Passei eles dois Que era o Yu San E eu acho que o Leandro Só que aí Porra, eles na curva Jogaram Eu tava por dentro Eles vieram por fora Jogando, meu irmão Aí eu Tive que aliviar o pé também Pra não pegar a punição Não, fez bem É melhor tomar o aviso ali Do que perder o bico ali Caralho É, também É, não Mas se eu jogo pra cima deles Eu perco o bico É Entendeu? Eu tava por cima da zebra ali Nessa primeira curva Na curva 1 Alguém já perdeu a letra aqui O bom é que eu peguei Pista vazia aqui Alguém da Ferrari Tá chegando pra fazer a volta Eu vou Eu vou começar Eu vou abrir a volta agora também Vou deixar esse camarada Da Ferrari aqui passando Eu vou abrir a volta agora Ai Abriu a volta? Abri, mas eu vou Vai passar por mim agora É, mas eu vou Eu vou abortar Cuidado que eu vou Na clara atrás você até em volta, tá? Eu vou abortar a volta Porque eu já dei uma erradinha boa aqui Caraca, ele rodou, mano Rodou? Então vambora Eu fiquei no cantinho Aham Mas ele acelerou demais e rodou Então vamos abrir a volta nós dois Que que eu vou dar Eu vou dar mais uma volta aqui Porque tá Pista tá meio ruim Preciso dar uma Eu não quebrei bico, né? É, mas eu não quebrei bico nada Eu Eu vou Dá uma seguradinha É, mas cuidado Porque se você for direto Vai registrar essa Já tá no box Puta, é real É, mano Não vai não É, real Esqueci desse detalhe Se não tu perde uma Esqueci desse detalhe É, mano Eita, porra Vamos pro box aqui Nossa, foi bem demais Inclusive Vai lá Volta rápido Deus me ajude Hum, já cancelou Cancelou não Então vai Mas vai ser uma volta altíssima Peraí, que eu vou ver a parcial Aqui eu falo pra vocês Se você abandona ou não Não Não, minha parcial vai altona Passei na primeira cor muito mal Se eu fizer um 14, irmão Tá muito bom Porque um 13 Um 13 Ai, já quebrei Um 13 baixo eu não vou conseguir fazer não Já quebrou? Igual Igual eu fiz no iniciante Você quebrou já? Quebrei Vem a minha parcial aí Pra ver como é que tá Tá muito alta Peraí Vou recolher É, 20 É, não Você fez 20 a primeira? É, o Junker fez a volta Fez um 13 Ele fez 19, 6 Você fez 28 Você fez Tava um segundo e pouco Assim É Não, vou recolher Eu tô saindo já Eu coloco combustível pra 5 kg só Que é o mínimo O mínimo O mínimo O mínimo possível É isso, né Beleza O Junker já fez o tempo dele Ele não faz mais Ele não faz mais Vou abrir e volta Então, ele não faz mais Ele não faz mais Ah, puta que me pariu. Nossa, velho. Tava numa volta boa, cara. Tava com tempo pra pegar P3 aí. Puta, tava com tempo bom, velho. Eu ia fazer 12 qualquer coisa, cara. É, até fazer 12 altos. Ou 13 baixos. É. Ia pegar P3. Eu virei um pouquinho o volante na frenagem, cara. Perdi. Pô, vai, vai. Eu vi. Vou pra picha que agora tá... Tá menos cheio, velho. Preciso marcar um tempo, cara. Independente de qualquer coisa. O Guilhermeu tá andando pra cacete. Ah, ele anda muito, velho. Ele fica com frescura. Ah? Ele é cheio de frescura. Ele? É. Fica falando que os caras andam a maikia, que aí não é bom, que não sei o quê. Ah, é? Ah, é o cara que quer ser aceito, quer ser elogiado. Ah, ele é gente boa pra caramba. Ele é da turma nossa. Não, mas... Mas, não, isso é personalidade. Não tô falando que é ruim, não. Entendeu, irmão? É. É perfil de cada um. Por exemplo, tu pega o Koi aí. O Koi é um rolo compressor, mano. Ah. Ele é gente boa pra caramba, velho. Não, a maioria da galera aí que eu vi até agora, geral, tem. É. Tu quer saber? Eu vou lançar um tempo de média aqui agora só pra marcar. Se bem que de média não rola não, velho. É, mano. Eu vou sair com o pneu de uma volta aqui que eu fiz, pra eu marcar o tempo, depois eu vou com a última. É, tu só errou ali no final, cara. Nossa. Fez a volta excelente. É. Eu só não tô confortável aqui no meu volante ainda, velho. Que merda. Acho que agora, agora, agora tá bom. Luzo volante, né? Cara, tem um pneu aqui. Eu vi pela tua câmera e ainda tá ali o pneu. Alguém morreu aqui, o Rainer. Alô, eu. Ah, tá. Não, beleza. Te atrapalharam? Não, não, não. Eu achei que eu tinha tomado punição. Eu que tô na tua frente, tá? Tá. Vai embora. Aí, quase que eu bati. O Junker tá fora, tá? Junker? É, marcou três tempos. Ah, é? É. Tá vendo? Esqueceu, com certeza. Nossa, que volta ridícula. Eu vou abrir e volta agora. Faz quanto? Você fez quanto, Bela? Vou botar um pneu zerinho agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Um, dois e seis, velho. Quanto? Um, dois e seis. Top. P3, né? P3, só que os caras que estão na minha frente, acho que isso era o tempo de médio. Foda-se. Ah, mano. Mas eu fiz... É, eu fiz com o pneu usado. É, a corrida... Não, e eu fiz com o pneu usado. É, eu também acabei de fazer com o pneu usado. Eu vou entrar agora e vou... Vai dar mais... É, vai dar tempo de fazer mais uma volta. Ele já deu quatro minutos. É. Eu vou entrar no... E se eu errar a primeira, dá... Aí não dá, não dá tempo. É, se errar... Se errar, não dá tempo. É, se errar... É... Eu perdi tempo no último setor, véi. Os dois primeiros meus foi o Roxim. Já foi pra outra? Não, eu acabei de entrar no pitch. Tá guardando o carro. Olha o tempo, hein. Não, não, tá suave, tá suave. Dá pra sair com dois minutos, dá pra sair e abrir. A volta é um e vinte, né? É. É pneu free, né? Tomar cuidado. Deixa eu ver o tempo da moçada aqui. Os caras fizeram de médio, pô. Nada. Meu último setor foi melhor que o dos outros. O teu? É, meu último setor foi o melhor. Show. Eu perdi... Ó o Divino, véi. Que viadinho. Se conseguir largar mais na frente, vai ser ótimo pra tudo. É. Pra passar, a gente já sabe. É, boraxinho. O Divino achou um 11 aqui. Já tá abrindo volta ou não? Já abri. Já abriu. Então vai, vai. Tô baixando sete, sete centésimos. Manda bala, manda bala. Ai, ai, ai. Agora é seu favorito. Travo muito roda ainda. Ah, que aí não trava a roda nessa pista aqui. Olha que eu acho que o Divino já tinha marcado o tempo também. Ele marcou o segundo agora. Depois eu vou ver o diretor de prova aqui. Eu vou fazer muita coisa não. Mas vai marcar? Tirei um décimo só. Ah. Um 15,5. Melhora, tá bom. Nossa, eu vou pegar uma pista livrinha, cara. Que delícia. Oi? Eu vou pegar a pista livre. É, eu peguei a pista livre, cara. Só que... O negócio é a corrida, cara. A corrida... É, eu só preciso ver se eu melhoro um pouquinho pra eu largar do lado esquerdo. Do lado direito. Na verdade, eu tô largando do lado esquerdo. Tu acha que largar de média é besteira? Besteira. Tô mal, tá em volta. Abrebar. 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 E eu errei pra cacete velho Errei muito Errei no último setor Nas duas últimas curvas eu patinei Porra, e o último setor é o teu melhor Que ódio Mano, mas tu vai passar ele aí na largada aí E tu vai ficar com os caras por vinho Eu só quero ver um negocinho, diretor de prova Não, devido em duas voltas O Junker marcou quatro tempos Que isso, cara? Tá fora Como é que tu vê o diretor de prova nessa tela aqui? Não, aperte start, pô Aperte start e aí você entra no diretor de prova Ah, beleza, eu fico com medo de sair Não, não, aperte start E tá aí qual o nome? Pra eu ir pra baixo Não, já tô terminando já Tô no décimo sexto O Junker tá fora Ele marcou quatro tempos, ele só podia ter marcado dois Então, tipo, foda Não, esqueceu É uma galera que não ora Não Pô, igual o garoto que chegou lá depois, lá, né, mano? Ah, o Leno? É Ah, mas foi vacilão dele Foi vacilão dele Pô, nego, fala toda hora isso, cara O tempo inteiro, mano É Ah, mas paciência, acontece Ô, foda, cara Entra no pit logo e ele abriu, caralho Nossa, que boas Que meu carro tá dando volta, velho Tá gastando pneu Seu carro tava dando volta? Tá Ah, é? Porque tu... Eu terminei com o Jete Acabado, é Não, tô ligado É, isso é um problema, isso Ô, pessoal Agora eu tava vendo Eu tava vendo uma coisa, né Vou acompanhar a corrida aqui da Cal Se tiver problema aí, eu saio Não, bem capaz, fica aí, pô Quem que tá aí? É o... É o VQZ, VQZ show Vicente da Alpiade Ô, Guia Eu? Eu tava vendo o seguinte, irmão Quando a gente tá no aquecimento de pneus Eu tava reparando que, assim Tu pode, assim, atrasar a galera da frente Tu pode ficar lá pra trás Pode Mas quando o automático pega você antes da curva reta Pra te jogar lá na marca Ele mantém a temperatura do pneu Mantém, não, mantém Não, 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 não tem função nenhuma Tem função nenhuma Se tu chegou no automático lá e... E... Largo de amarelo ou largo de amarelo? Não, larga... Você tá em qual posição, velho? Foi em décimo... Tá Foi décimo segundo Não, 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 tem problema Larga de vermelho Porque, o quê? Se acontecer algum BO Você quebrar o birro, alguma coisa Tu para, põe um médio e não para mais, manja? Sim E eu tô largando Eu vou largar com combustível zerado Não vou largar com mais, não É, porque vai ter... Vai ter toque, vai ter... Porque se tiver virtual, alguma coisinha já era Só que eu tô largando lá de fora, velho Costa Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência Então vamos nos concentrar em aquecer os pneus Na verdade eu tô largando em P13 Sem problema nenhum Do jeito que tá aí, tá ótimo Porque o pneu médio você termina a prova tranquilo Ele dá... Aham Ele dá as 39, as 37, ele tem 8 voltas aí que você precisa dar O vermelho dá 20 É Boa corrida aí pra vocês Valeu Valeu Zero previsão de chuva, hein É Aqui no meu... Nossa, velho, agora não dá pra eu transmitir tela pro seu, velho, quer dizer, senão eu transmitia Se bem que dá sim Pô, o bom é que eu peguei um... Pronto Um software zerado, cara Mais software, ele não tem delay É Aí, ouve, quer dizer Se tu assiste a live aí Aí os carros que... Os carros que tiver mais... É, os carros que tiver mais próximo aí, tipo Do... Do belo, alguma coisa assim Se acontecer alguma coisa, você dá um toque É, só que aí tinha que ser a live no Discord, né Senão tem muito atraso No YouTube É, no YouTube tem um delayzinho Tem uns 30 segundos, né No YouTube tem delay de quase 30 segundos É Eu vou entrar no Discord pelo navegador O Discord é 1 segundo, cara Eu vou entrar pelo navegador aqui, peraí Mas não dá pau? Não Ah Eu entro por aqui de fora Ah, só Toma cuidado aí, Belo Tranquilo 13º, tu tá pela direita então, né Tô pela direita Ah, se apertar, joga pra cima da zebra lá E seja o que Deus quiser Come a curva se precisar Você vai tomar 5 segundos Mas no final da prova não vai fazer diferença Sim Boa corrida aí Valeu, valeu Bora P9, hein Porra Gilgumelo Frenhou tudo na minha frente Asa quebrada, mano Tô em P9 Mas asa quebrada Frenha tudo na minha frente Pois é Isso O fode Mas asa quebrada Duas Isso Assim Vá Apag California Jesus Maria José, eu quase bati. Agora eu encostei na mureta, mas sem dano. Como desgasta esse martinho? Bate mais alto, por favor. Como desgasta esse martinho? Não, é tranquilo. Bateu? Eu dei uma encostadinha no muro, mas nada grave. Como é que é Z? A nova estratégia é disponível no BMF. Tem que parar irmão. Vai. É, acho melhor que parar. Na transmissão eles estão com os danos na tela? Não. Não? Não. 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 Aí eu vou fazer a batidinha no muro. Condição do veículo. Cuidado com a asa dianteira. Vamos ter que trocá-las, e sofrer muito dano. Não tem nada errado com os pneus. Eu tô com um dano leve na asa. Sai pro fundo, tentar ficar com esse médio aqui o mais tempo possível. Você quebrou de novo? Não, não dava. A primeira quebra eu tentei levar, mas já tava 45%. Vai voltar antes do Araújo. Ai, perdeu o final. Eu só acho que eles ficaram muito pra trás no tempo. Eu vou ter que parar, eu quebrei o bico. Recebemos uma punição de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Parando nesta volta então, venha para vocês no final desta volta. Se bem que eu não vou, é, eu vou ter que parar. Vai parar ali? Eu vou, meu carro tá saindo muito de frente. Não pegarei da base, não pegarei da base. Se bem que eu acho que dá pra continuar. Não vou não, vou parar sim. Vitor, em qual posição? Eu tô em segundo, mas eu vou parar. Mas ele vai cair pra... Eu vou cair pra décimo segundo. Ou mais. Prepara que vocês vão dar a volta logo dos últimos aí. Você tá 41 segundos de mim. E eu tô em P16. Ah, eu vou voltar aqui, porque você tá falando pra mim P12. Eu vou ter que parar, botar um médiazinho e vou seguir até o fim. Tô perdendo muito tempo. É, você vai ficar P10, P1. Pronto, sai agora. P10. Eu vou sair atrás do coli. P11. É. Na real eu vou sair disputando. Tô vendo aqui que tá saindo do box. Ah, não. Quebrou? Porra. Já parei. Difícil mesmo, irmão. Puta que pariu. Segue. Vamos terminar a corrida, ó... O Belo. Sai com tráfego. Vamos lá. o 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 Ah, o zack estacionou o carro. Quebrei o pique de novo. Vamos embora para frente, tem gente quebrando também. Definir pneus médios. Ah, tomei. Parar na próxima volta. Tomei 3 segundos. Você está abusando demais da sorte com os limites da pista. O primeiro já está passando aqui. Eu bati na traseira do zack, velho. Bosta. Ficar no tráfego não dá não, cara. Você perde tempo demais que isso. Vai, vai, vamos correr na saída. Bandeira azul. Ah, estou tomando volta já. Sai fora, zack. Alguém, o Pacheco cascou. O Pacheco morreu. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o tempo de cara agora. Tenha cuidado. Tomei. 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 O que é que é Zé? Tá aí? Não Ok, tudo limpo Tá tirando a diferença aqui, já tirou 2 segundos e meio do P12 É, qual que é a diferença do primeiro pro segundo? Aproximado 5? Tá É que eu tô no meio deles Não, de boa Eu tô acompanhando o Divino Não, de boa A diferença com o carro da frente É de 11.5 segundos É porque eu vou ter que dar passagem Agora o Divino tá começando a me segurar Os líderes estão com o Pedalsoft ainda? Tá Não, o Divino tá O segundo eu não sei porque ele tava de médio, eu acho O Junker tá de... Tá de médio O cara tava em cima de mim, eu consegui me afastar deles Quem tá segurando o Pelotão é Raiz Vou chegar no Zaca agora Chegar no Zaca agora 2.9 Tá É, eu tô... É, eu tô... Não, vou tirar na próxima Não, vou tirar na próxima O Divino tá me segurando, cara Boa, adivinha Certo A diferença à frente é de 11.6 segundos Ok, o Digomelo tá ficando É nessa pista aí, cuidado Gui, é logo à frente Tá Não, já desvencilhei Segura um pouco na frente Porque eles vão ter que trocar agora Tu vai ganhar tempo pra sair da Bandeira Azul Não, é, eu não vou dar... Eu não vou diminuir o ritmo não Eu preciso manter Se não eu vou ficar... Se não eu vou ficar preso atrás dos caras Ah, eles vão começar a trocar a posição e vão abruchar Não, deixa os caras brigarem ali, é o problema deles Bandeira Azul, Bandeira Azul Até foi pitstop, P1 foi pitstop, só o P2 agora Tá O Junker tá de médio É, ele largou de médio A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 52.3 segundos Que bem que o pitstop nem foi tão ruim, pô Saiu pra terceiro Aqui 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 É, nós vamos ficar, pelo menos aqui E a gente vai ficar até a seguinte Não tem que ficar, pelo menos aqui Deixa eu ficar, pelo menos aqui Nossa, alguém já quebrou o bico aqui. Deve ter sido o Cole. Não estamos competindo com o carro de trás. Deixa ele passar quando der. O P2 está 12 segundos atrás. Tá. Eu acho que o Rainer que bateu. Basta. Bati, velho. Tomar no cu, cara. Que merda. É, quebrei o bico, velho. Patinei aqui, uma bobeira. Nossa, foda, velho. É, mano, se não der um safe ficar nada... Eu acho que está com... Eu acho que está com o SC reduzido. Não. Eu acho que o Mônica é quase impossível da gente ficar. Ainda é mais... O Lico. Muito pelo contrário. Dá muito. Muito bem. Muito bem. Até? Pode. Vamos lá. Vamos lá. O chip não tem previsão. O Isaac errou. Não. Errou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O divino usou redefinir. Então provavelmente ele vai tomar DSQ. Usou? Usou redefinir mesmo, amém? O jugão disse que olhou três vezes disse sim. Ele usou redefinir ali. Nossa, a galera faz muita cagada. Não oficialmente estamos em P10. Eu não estou acompanhando. P9, porque o Junker está na minha frente. O Junker vai tomar DSQ. Ele marcou quatro voltas no quali. Ah, ele marcou no quali não. Cheguei depois. É, ele marcou quatro voltas. O Junker está na minha frente. Cuidado com a frenagem do refraso que o Rafael era o Junker na traseira dele. Porque ele freio antes. Tá. Ele está freando muito mesmo. Não vai dar tempo para passar. Ah, velho. Puta que me pariu. Eu nem fui para mergulhar, velho. Perdi a frenagem mesmo. A condição do veículo. Cuidado com a asa dianteira. Ela sofreu um dano leve. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando dele. Ah. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Pior que não está com nenhuma cara que vai acontecer isso. Pior que não está com nenhuma cara que vai acontecer isso. Tchau. 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 Condição do veículo. 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 Pronto, sai agora O pessoal tá olhando aqui Medo Quem que é? O pessoal tá olhando aqui Vai sair muito mal Me ajuda aí, sete Eu tomo duas voltas atrás do líder Oi? Eu tomo duas voltas atrás do líder Pô, cara Eu acho que eu já tô duas e os caras estavam chegando aí Não sei O set tava parecendo um carrinho de bate-bate aqui Boa, sete Me deu asa E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Não vai ficar 1-13, né? 1-13-0. Tava 1-13-9 antes. 1-13-9? O melhor tempo antes era 1-13-9. Beleza. O Junker e o Stalker já colocaram... Macio? Guilhermela? Dá a ver aqui. Ele não tá em 4, mas ele vai tomar... Parece que então não muda. Não roda não! Uma nova estratégia disponível no PMF. Entendido. Entendido. Parando nesta volta. O Junker acabou de passar de mim aqui. Ai, que inferno, cara. Vou trocar outra volta rápida então. Só para não ter... Vai, vai, vai. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Tá. Bateu, Beleza. 11% das esquerdas. Tava com 2, foi para onde agora? Quando chegar aqui pode passar, hein? Ah, de boa. Não. Junker vai ter que trocar ainda. É, não... Eu? Não, Junker. Não, já foi o Junker. Vai ter que trocar ainda. Cuidado, cuidado. Tem o merda aqui na plant. Ok, tudo limpo. Ai, cacete. Meu Deus. Cara, estou dando volta no 15º, mano. É, isso mesmo. Vai, Gui, vai. Boa. Que loucura essa correta. Nunca vi isso. Décimo terceiro dando volta no 15º. Nossa diferença com o carro da frente é de 9.1 segundos. A vinho lidera? A vinho lidera? O sétimo colocado me deu volta. O sétimo colocado me deu volta. Olho! Música Estamos começando a chegar perto do carro à frente. Mas cuidado com os pneus. Não vamos fazer outro pit-stop. Aí, menino. Nossa! Quase que eu fui pro saco agora. A diferença de tempo para o carro da frente é de 6.8 segundos. Ah, bati. Uh, DNC. Ah, carai. Tá bom, tá bom, tá bom. Porra, cara. Eu bati na zebra de dentro da chicane rápido. Aí, tentei segurar, fui direto na outra e fui. Eu quebrei o bico aí também. Porra, cara, que merda. Porra, faltando 7 voltas. Falta 7 voltas ainda. Nossa, eu tô soando que nem um porco no rolete aqui. Porra. O Junk não tinha sido desclassificado? Como é que ele tá em primeiro? Não, mas ele toma das que é depois. Ele vai tomar no final da corrida. Ele perde os pontos, né, ligado? Na verdade, ele não vai pontuar. É. E aí o segundo passa a ser o primeiro ou não? Isso, é como se ele não tivesse corrido. É, é como se ele não tivesse corrido. Aí o Junk ainda tá pontuando. Mais um MC que não tem. Aí o Junk marcou a volta rápida, só que aí... A volta rápida anterior é minha. Ainda bem que eu passei tudo durante a gente correr. Ó, o Junk marcou a volta rápida agora, a última era minha, né? Era. Ok. Não, tá. Só pra se der algum BO, a volta rápida tem que ser minha. Então eu tenho que chegar, tenho que buscar os caras aqui e ficar em 10. O Maginego tá com o bico quebrado. Ok. O Maginego P10. E o... beleza. Tá com certeza. Tá com certeza. O décimo corte tá uma volta. Não, o Zaka tá atrás de 20 segundos, tranquilo. Ah, vai dar pra ele chegar no Araújo. Ele tá diminuindo alguma coisa ali, ó. Tá caindo bastante o tempo dele. É, mas o foda que o Rafa não tem punição. Ah, o Maginego tá com o bico quebrado. Isso, o P10 tá com o bico quebrado. Será que os dois param? Ou vão... O Maginego pro box. Então, foda que o Rafael não tem punição, velho. Desgramado. É, o Rafael não tem. Tem 6 segundos. Se conseguir passar ele, Fábio. É, ele tá com... O foda é passar. Acho que dá... Acho que dá pra tu abrir, hein. Três voltas, né? Vou apelar essa P10 e vai ser ótimo. Eita, paciente. Defendeu direitinho, viado. Não. Ah, é. Deu uma encostadinha no muro. Ele não ligou a energia. Não, ele tá segurando. Ele sabe porque eu não vou atacar aqui. Aham. Ele é bom piloto, Rafael. O Rafa é bom. Bandeira azul, bandeira azul. Ele tá com 90% de... 95% de energia. É, não passa, não. Ele vai usar agora. Tá chegando... Tá dando bandeira azul pra vocês, hein. Aham. Agora ele usou. É, ele usou. Na reta antes do túnel ele não tá usando, não, cara. Agora ele usou. Não, é porque lá não passa. Ah, tomei mais três? Aí tomei no rabo também. Pegou, pegou três. Puta que paria. O que dá pra fazer nesse caso é tentar... Deixar o cara de trás passar e quando ele for passar o Rafael... É. É, eu pensei nisso, mas só que ele tá muito longe. É, senão vai ir. A mesma coisa que o Wilson fez comigo, velho. Eu fiz isso também aqui nessa corrida já. É porque os cara chegam aqui. Eu não sei. Eu não sei se foi Wilson ou o Belo. O foda aqui é dois, cara. É, mas eles vão passar o cara também. É, melhor, é melhor. Vai, vai atrás do Neno. Quando o Neno passar tu vai junto. Ah, Neno vai bater na... O Neno se atrasou. Foca no Neno, não passa ele não. Consegue passar ele junto na hora que ele der passagem lá. O Neno tá quebrado. O Neno tá quebrado. Tomou punição. O Neno tá quebrado, pô. Só pode ser. Nossa, tanto que balança, cara. Ó, vai dar passagem agora, hein. Ó, vai embora. Vai dar passagem só pra um, pro outro aí não vai dar. Vai dar passagem agora ele vai tomar punição. Imagina ele vai perder dentro do túnel. Morreu? Morreu dentro do túnel. Morreu alguém no túnel. Imagina aí, pô. Manos oficiais não planejam enviar o tempo de cara agora. É, inicia. Eita. Que isso? Já tinha botado o carro, hein. Caralho. Ele se salvou. Ele se salvou. Não, mas mano. Que isso? É, foi no limite. Agora o carro dele travou. Debrou o bico? Não. É, eu fui pro... Eu fui pro... Eu tô donado. Ele não tá usando inicia não. Ele não tá usando RS aí não, cara. Não, não tá. Aqui não tem por que usar. É, não dá, né. Não tem por que usar. Mano, mas ele fechou a pó... Ai. Fechou bonitinho. Ele tá usando onde ele... Ah. Puta. Que volta que tá a corrida? 34. Não, não. Pra mim. Falo na... Pro líder. Na live. 37. 37. Ah. 37? Tomou o 37 e o 38. Ok? 37. Vai. 38 agora. Tá, eu vou tentar abrir uma volta rápida aqui. Tentar tomar a volta rápida de novo e seja o que Deus quiser. Não, 37 pô. Não, então. Mas é porque vai dar tempo de eu abrir uma volta, tá ligado? Ah, sim. Verdade. Só que tá com 10% o pneu. Acho que não dá, não. Mas eu tô com pista limpa, pelo menos. Tu vai pedir análise naquela buzaca lá, né? Eu vou mandar análise pra ele. Porra, mas o Rafael foi descarado, mano. Tu já tinha botado o carro e ele... Ah, ali é? Não, ele teve que mandar também. Quanto que o Divino fez? Um 12? Divino Junior, um 2-1. Um tor baixo. Caralho. Dois não, um 12. Um 11 alto pra ele fazer. Tu acha que tu consegue? Ou é volta rápida... Ou é volta rápida ou é ANC. Tem combustível para cerca de 5 voltas. 5 voltas. Acabaram, hein? Ah, o Rafael vai pegar a posição do Eufrase. O Eufrase tá com uns segundos. Quem? Rafael? Rafael que tá na tua frente, ele ainda vai ficar com a posição do Eufrase. Ah. O Eufrase tá com uns segundos. O oitavo tá com uns segundos. Ó, eu vou abrir e volta aqui, turma. Fica em silêncio um pouquinho. 38. Faz favor. 38. Faz o silêncio pra ele abrir e volta. Valeu, valeu. A diferença com o carro da frente é de 25.3 segundos. E aí? 011. 012. 016. 017. 015. Vamos lá. Errei muito. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, velho. Estou morto. Boa. Meu Deus do céu. Boa. Ah, rapaziada. Eu vou dormir por causa que eu tenho corrida de kart amanhã, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, valeu. Muito melhor correr aqui. Passar essa raiva desgraçada. Eu tenho certeza que é mais cansativa, velho. Ah, mas mais prazeroso também. Nossa, mas amanhã vai ser 40 voltas. Não sei se eu vou aguentar não. Ah, 40 voltas dá o quê? 40 minutos? Não. Nem isso dá. Um pouquinho mais, eu acho. É que aqui tem uma pista maiorzinha. Aham. O cara corre até de stock car. Onde que é? Aqui em Porto Alegre. Ah, pode crer. Da hora, pô. Toca o pau. Ah, mas é muito top, velho. Toca o pau, velho. Eu só tenho um pouco de medo do caso do meu amigo quebrou duas costelas. Mas não morreu. É isso, mano. Ninguém que precisa de costela. Ninguém precisa de costela. Podia que as F1 no kart, velho. Nossa, velho. To puto comigo, velho. Não, mas se não correu mal, não. Não correu mal, não. Pode subir pra entrevista? Vou, eu só tô salvando meus... Pegando meus tempos de volta aqui pra eu ver depois. Valeu, vou sair daqui. Eu vou subir lá pras entrevistas. Tamo junto, valeu, valeu. Valeu, turma. Obrigado, aí, valeu. Só pra comparar. Tchau. Tchau. Tchau.